Olá, eu sou o Rodrigo Grola e você está no MindEye. Lembre-se das orientações básicas e se você ainda estiver com dúvida, assista ao nosso episódio zero. Você deve procurar um lugar onde possa sentar-se tranquilo por alguns minutos. Esse exercício nunca deve ser feito dirigindo, operando alguma máquina ou quando você tiver a necessidade de estar alerta. Lembre-se que é interessante, ao final, que você anote os resultados obtidos por você e, se quiser, compartilhe com a gente nos comentários do episódio. Todo processo acontece dentro da sua mente. Informações como virar, olhar para cima, saltar, dentre outras, são processos mentais. Você não precisa repeti-los no mundo físico. Deve continuar em sua posição de relaxamento e realizar o exercício. Para facilitar os processos de visualização, vamos executar um processo de indução de relaxamento. Então, sente-se confortavelmente, preferencialmente com as costas retas, os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Mantenha a cabeça reta e voltada para a frente. Respire devagar, muito devagar e profundamente. Inspire profundamente. Solte o ar lentamente. Inspire novamente e sinta seus olhos irem se fechando. Enquanto seus olhos se fecham, deixe seu corpo ir relaxando. Solte-se completamente. Inspire. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspire. Inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Vá se desconectando do mundo comum. 2, 4. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12,00. 1, 3, 4, 4, 5, 8, 10, 11, 12,00. para sua perna esquerda. Quanto mais você foca sua atenção, mais e mais relaxada ela fica. Mantenha a atenção na perna e inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Volte agora sua atenção para sua perna direita. Quanto mais você foca sua atenção, mais relaxada ela fica. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Foque agora no seu tronco. Quanto mais foco, mais relaxado ele fica. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Braço esquerdo. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Sinta-se completamente relaxado. Relaxado. Você está num estado agradável e seguro. Agora vamos contar de 5 até 1 e a cada contagem você se sentirá mais relaxado. 5, Sinta-se relaxado. 4, Mais e mais relaxado. 3, 2, 2 vezes mais relaxado. 2, 10 vezes mais relaxado. 1, 100 vezes mais relaxado. A cada palavra minha e a cada respiração sua você fica mais relaxado. Todo seu corpo está profundamente relaxado. Você se sentirá muito bem enquanto realiza esse exercício. Este exercício pode ser realizado no tempo astral ou você pode realmente fazê-lo. Aqui estarão as orientações básicas para o exercício dos 4 pentagramas. Se você decidir realmente fazê-lo, antes de começar, localize o leste do seu ambiente. Portanto, pause agora, defina o leste e fique voltado para ele. Este exercício é realizado de pé. Visualize-se em seu tempo astral. Abra as portas e as janelas. Como está o clima? Deixe-o tranquilo e ensolarado. Sinta-se tranquilo. Sinta-se em paz. Fixe-se no centro do seu tempo astral. Tome uma pequena distância de sua mesa e altar. Localize o ponto leste de seu templo, local do elemento ar. Fique de pé, mantendo os pés em esquadro, o pé direito apontando para o leste. Deixe o braço esquerdo caído ao lado do corpo. Junte os dedos, polegar, indicador e médio da mão direita. Respire calma e relaxadamente alguns instantes, até estar plenamente concentrado e comece. Ergue a sua mão direita na altura de seus ombros. Você irá traçar um pentagrama no ar, localizado à sua frente, começando do canto inferior esquerdo e subindo para a ponta superior. Imagine que ele seja formado por uma luz azul muito forte e brilhante. Inspire, enquanto traça o risco do ponto 1, inferior esquerdo, para o 2, ponta superior. Expire, enquanto traça o risco de 2, para 3, superior para inferior direito. Inspire, enquanto traça o risco de 3, para 4, inferior esquerdo, para extremo esquerdo. Segure a respiração, quando traçar o risco de 4, para 5, extremo esquerdo, para extremo direito. Expire, quando traçar o risco de 5, para 1. Extremo direito, para inferior esquerdo. Fechando o pentagrama. Respire normalmente. Imagine agora o símbolo do elemento ar, um triângulo apontando para cima com um corte horizontal, no centro do pentagrama. Faça um ponto dentro do pentagrama e deslize seu corpo e braço no ar por 90 graus para a direita. Você ficará de frente para o sul, traçando uma linha de luz azul na altura do seu ombro ao seu redor, formando um arco de círculo, do ponto leste para o ponto sul. É importante manter a concentração e inspire enquanto estiver traçando esse arco. Inspire enquanto traça o risco do ponto 1, inferior esquerdo, para o 2, ponta superior. Expire enquanto traça o risco de 2, para 3, superior para inferior direito. Inspire quando traça o risco de 3, para 4, inferior esquerdo, para extremo esquerdo. Segure a respiração enquanto traça o risco de 4, para 5, extremo esquerdo, para extremo direito. Respire quando traça o risco de 5, para 5, extremo direito, para inferior esquerdo, fechando o pentagrama. Respire normalmente. Imagine agora o símbolo do elemento fogo, um triângulo apontado para cima, no centro do pentagrama. Novamente, faça um ponto dentro do pentagrama e deslize seu corpo e braço no ar por 90 graus, para a direita. Você ficará de frente para o oeste, traçando uma linha de luz azul na altura do seu ombro, ao seu redor, formando um arco de círculo, que agora vai do ponto leste para o oeste. De frente para o oeste, traçaremos o terceiro pentagrama. Inspire enquanto traça o risco do ponto 1, inferior esquerdo, para o 2, superior. Expire enquanto traça o risco 2, para 3, superior, para inferior direito. Expire enquanto traça o risco 3, para 4, inferior esquerdo, para extremo esquerdo. Segure a respiração quando traça o risco 4, para 5, extremo esquerdo, para extremo direito. Expire quando traçar o risco de 5, para 1, extremo direito, para inferior esquerdo, fechando o pentagrama. Respire normalmente. Imagine agora o símbolo do elemento água, um triângulo apontando para baixo, no centro do pentagrama. Faça um ponto dentro do pentagrama, e deslize seu corpo e braço no ar por 90 graus para a direita. Você ficará de frente para o norte, traçando uma linha de luz azul na altura do seu ombro, ao seu redor, formando um arco de círculo, que agora vai do ponto leste para o ponto norte. De frente para o norte, traçaremos o quarto pentagrama. Inspire enquanto traça o risco do ponto 1, inferior esquerdo, para o 2, ponta superior. Inspire quando traçar o risco de 3, para 4, inferior direito, para o extremo esquerdo. Segure a respiração quando traçar o risco de 4, para 5, extremo esquerdo, para o extremo direito. Expire quando traçar o risco de 5, para 1, extremo direito, para o inferior esquerdo, fechando o último pentagrama. Respire normalmente. Imagine agora o símbolo do elemento terra, um triângulo apontado para baixo com um corte horizontal, no centro do pentagrama. Faça um ponto dentro do pentagrama, e deslize seu corpo e braço no ar por 90 graus para a direita. Você ficará de frente para o leste novamente. E terminou de traçar uma linha azul na altura do seu ombro, ao seu redor, formando um círculo completo. Relaxe os braços. Mantenha a imagem dos 4 pentagramas flamejantes na sua mente por um tempo. Relaxe. Você deve repetir esse exercício por alguns dias, até perceber que as posições estão bem fixadas na sua mente. Você consegue fazê-lo automaticamente, sem precisar das orientações. Você pode repetir esse exercício para o chamado ritual menor do pentagrama. O famoso ritual de banimento utilizado por várias ordens. Então, repita o exercício. Agora, a sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Lentamente, sinta suas pernas e braços. Vá, lentamente, abrindo seus olhos. Volte ao seu nível normal de consciência, se sentindo muito melhor. Em alguns instantes, você estará completamente alerta de novo. Desperte. Observe o mundo ao seu redor. Assim, termina o nosso exercício. Tudo bem com você? Eu espero que você tenha conseguido fazer esse exercício sem maiores problemas. A repetição é sempre importante, então refaça o exercício eventualmente. Deixe aqui nos comentários do episódio as suas percepções e dificuldades. E considere apoiar o Lupus em Fábula em catarse.me barra leaf rod. L-I-F-H-O-D Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio de Mind Eye.